Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre continuar a nossa visualização de dados. Vamos passar aqui por um modelo gráfico. Vamos lá. Vamos transformar esse código em um modelo reutilizável para fazer gráficos com o ggplot 2. Então, basicamente a gente vai continuar com essa sintaxe, com esse modelo aqui do ggplot. E a gente vai substituir as seções entre colchetes e o ggplot por um conjunto de dados. Aqui vem a função de um ponte. E aqui o mapeamento. Basicamente a gente já fez isso, a gente já atribuiu um data na aula passada. A gente também usou uma função e também usamos o mapeamento aqui do x e do y. Então, nada de novo aí para você, mas ele fala por padronizar essa função. Então, vamos deixar ela aqui bonitinha. Vamos falar agora dos exercícios, até agora de visualizações. Ele já ensinou bastante coisa. Então, vamos praticar algumas coisas que ele já falou aqui. Então, executar ggplot data igual a mpg, igual ao nosso banco de dados mpg. O que você vê? Então, se você executa apenas esse comando aqui, não vai imprimir nada porque ele só começou, na verdade. Você não adicionou nenhuma camada, nenhuma função e nenhum mapeamento para ele imprimir nada. Então, ele está esperando, na verdade, você adicionar mais alguma função aqui no seu comando. Então, ele está esperando esse aqui. Ele está esperando um geom função, mapeamento com comando do as e os seus eixos de alguma visualização que você queira saber. Então, não acontece nada se você executa esse comando aqui. Vamos para você para o segundo. Quantas linhas estão em mpg? Quantas colunas? Existem dois maneiros de fazer isso, mas o mais prático é esse usando a função dim, que é dimensões. Mas, até agora, para o capítulo, você digitaria provavelmente asterisco mpg, que ele te daria aqui na informação um data frame com 234 linhas e 11 colunas, 11 variáveis. Mas aqui, se você digitar o comando dim, ele já te daria aqui embaixo 234 linhas e 11 colunas, 11 variáveis do seu data frame. Então, acredito que usar dimensões seja a forma mais rápida do que você ter que vir aqui e ler. Próxima questão, o que é a DRV, variável descreve? O que essa variável DRV descreve? Leia a ajuda com o mpg, onde a gente já estava aqui. Então, o que é essa variável DRV? Ele fala aqui, ó, que é o tipo de tração do DRV, né? Então, se ele é front ou se ele é fair, né? Ou se ele é 4WD. Então, bem explicadinho aí também. Em vídeos passados eu já tinha mostrado isso, né? Lá na tradução. Você consegue ver lá nas aulas passadas aí. Faça um gráfico de dispersão usando WHWY e SEAL, né? Então, vamos ver aqui. Dou só um CTRL, CTRL, ENTER, né? Ele vai imprimir aqui pra mim certinho, ó. Então, cilindradas e tamanho aí do... Da eficiência, né? Do motor. Ele basicamente aqui, pegou e inverteu, né? Só que agora usando cilindradas, né? Então, uma vaderáfla nova. Tá? O que descreve... O que acontece se você fizer um gráfico de dispersão de classe versus DRV? Né? Por que o enredo não é útil? Né? Então, olhando aqui, pessoal, na... Opa, retry. Deixa eu... Digitar, executar o outro comando aqui, né? É... Aqui, ó. Meet Cars. E vamos dar uma visualizada melhor nisso aí, né? Lembrando aqui, ó... É... Cadê? Você pode vir aqui, né? E dar um View. Meet Cars, tá? Pra ver melhor. Aqui numa tabela... É otimizada, ó. O que acontece? É... O que ele nos deu... Não dá um save. Ele é meio chatinho com essas abas, né? As classes que ele nos deu, ó... Class e DRV. Olhando aqui no nosso DataFrame, né? As classes são... Variáveis... Categóricas, né? Enquanto DRV são variáveis... Numéricas, né? Por assim dizer. Aqui, ó. Classe, né? Cadê? Opa. DRV, né? Help aqui. DRV. São categóricas, né? Numéricas. E classe, né? Basicamente, o tipo do carro. Né? Aqui, um Mazda, um Daxan. Taz. Então, ele vai descrever o tipo do carro. Não é uma variável numérica, né? Então, não faz sentido eu confrontar, né? Ele... Quer ver, ó. A gente executou isso aqui. O nosso plot, né? Vai carregar. Aqui, ó. Não faz sentido eu confrontar uma variável numérica com uma variável categórica, né? Uma variável de informação. O gráfico de inspeção é, essencialmente, você tem que confrontar variáveis numéricas. Pra você tentar te tirar uma conclusão da distribuição de ambas relacionadas, né? Então, não faz sentido por isso. Tá, então... Tá aí o nosso exercício resolvido. A gente vai falar um pouco agora de mapeamento estético. Aí, ele dá uma frase aqui do... Do Tom Toque, né? Fala, o maior valor de uma imagem é quando ele nos obriga a perceber o que nunca esperávamos ver, né? E aí, ele fala, no gráfico abaixo, o modelo, o grupo de pontos destacado em vermelho parece estar fora da tendência linear, né? Então, parece que, ó. Esses aqui estão fora da curva, né? O grupo de pontos, esses carros têm uma quilometragem maior do que você poderia esperar. Como você poderia explicar esses carros, né? Então, eles têm uma quilometragem fora do padrão, né? Maior do que o esperado. E aí, cabe a você explicar por quê. E buscando alguma relação aí, junto a isso. Vamos supor que os carros são híbridos, né? Uma maneira de testar essa hipótese é observar as classes, né? O valor de cada carro. Então, uma maneira de ver isso é observar a categoria, né? Com o valor de cada carro aqui. A classe, a classe variável do conjunto de MP de dados classifica os carros em grupos como compacto, médio e SUV. Compacto, médio e SUV, né? Então, compactos bem econômicos, médios, medianos, SUVs, beberrões aí, por assim dizer. Se os pontos periféricos são híbridos, eles devem ser classificados como carros compactos. Ou talvez carros subcompactos, né? Lembre-se que esses dados foram coletados antes de caminhões e SUVs híbridos se tornarem populares. Você pode adicionar uma terceira variável como classe, né? Então, onde estão nossas variáveis aqui? Na parte do ex, né? Então, aqui nós temos aqui nossas variáveis. Ele quer, na nossa função, adicionar um terceiro, tá? E um gráfico de expressão bidimensional mapeando-a para uma estética, né? Para um enfeite, assim, por dizer, mas uma adição de informações, tá? Uma estética é uma propriedade visual dos objetos em seu enredo. A estética inclui coisas como o tamanho, a forma ou a cor dos seus pontos. Você pode exibir um ponto de diferentes maneiras, alterando os valores de suas propriedades estéticas, como já usamos a palavra valor para descrever dados. Vamos usar a palavra nível para descrever propriedades estéticas. Então, aqui, alteramos os níveis de tamanho, forma e cor de um ponto para torná-lo pequeno ou triangular ou azul. Então, vamos fazer isso aqui, né? O que ele falou. Vamos pegar aqui nosso código, que já está aqui, ó. Só você copiar lá na cola. E vamos botar aqui esse bichinho para rodar. Ele vai imprimir aqui na nossa área de plots o gráfico agora com a informação de cor, né? das classes. Aqui, opa, demorou um pouco, mas foi. Eu tenho aquele mesmo gráfico de antes, só que agora colorido, né? Por classes, escrito por classes. Então, por exemplo, aqui, ó. Os SUVs, né? Eu consigo ver, ó, eles aqui, ó. Estão vendo? Eles começam a se identificar aqui, né? Os SUVs mais... Menos econômicos, né? Então, quantos compactos estão aqui, né? Mais econômicos aqui nessa região. Os Mind Size, né? Então, os médios estão aqui, né? Mind Size subcompactos. Eles estão nessa região aqui. E os Seaturs estão aqui nessa linha fora da curva, né? Vamos ver o que é isso. Então, ele fala aqui também, se você quiser... Você pode usar tanto color ou color, né? Color ou color. Se você mudar isso, vai... Ele vai rodar de qualquer jeito, gráfico. É a atitude curiosidade que ele fala, né? Que é o inglês britânico. Então, a mesma coisa. Ele fala, pra mapear a estética para uma variável, associar o nome da estética ao nome da variável dentro de AES, né? Então, é... Os complementos aqui, dessas variáveis, vêm dentro sempre do comando AES. O Granger Plot 2 atribuirá automaticamente um nível único da estética, né? Para cada valor único da variável, um processo conhecido como dimensionamento. E ele vai adicionar também aqui uma legenda, né? Explicando os níveis e o que corresponde a cada valor. Bom, as cores revelam que muitos dos pontos inusitados são carros de dois lugares, né? Então, ele já está tirando conclusões de que os carros que estão fora da curva são carros de dois lugares. E eles não são híbridos, na verdade. Eles são carros esportivos. E os carros esportivos têm motores grandes, como os SUVs, né? Os SUVs e as Picapes, né? Os SUVs e Picapes estão bem aqui mesmo, né? Se compre. Mas corpos pequenos, né? Então, como carros de corrida. Carros médicos e compactos, né? Então, ele é híbrido, né? Então, ele tem motores... Ele tem essa parte da atribuição dos SUVs, mas eles também têm propriedades dos compactos também, né? Então, o que melhora o seu consumo de combustível. Em retrospectiva, era improvável que esses carros fossem híbridos, pois tem motores grandes, né? Então, eles são um caso à parte aí na nossa relação. No exemplo assim, nós mapeamos classe para estética de cor, né? Mas agora a gente pode usar o size, né? Para uma estética de comando, tá? Então, de comando não, de tamanho, perdão. Mas ele fala aqui, né? Que usar o tamanho para descrever variáveis discretas não é aconselhável, né? Você pode acabar se atrapalhando aqui. Olha como fica, né? Vamos imprimir isso aqui. Lá onde a gente estava. A gente vem aqui. Usando tamanhos, né? Você vai ver aí. Como é que fica, fica quase um pouco que trabalhoso de se reconhecer. E ele até fala aqui, ó. Warning, né? Message. Using size for discrete variable is not advised, né? Então, não é aconselhável você fazer isso aqui, né? Mas, ó. Aqui, ó. Seitor, né? Você consegue ver aqui alguns ainda, né? De algumas categorias, né? Compacto, aqui, ó. Né? Alguns pontinhos do Mindset aqui. Então, mas olha. Se misturou tudo aqui, sabe? Eu não sei se é compacto, se é sub, se é minivan. Então, fica horrível essa visualização. A minha visão aí. Ou poderíamos ter mapeado classe para estética alfa, que controla a transparência dos pontos. Ou para estética da forma, que controla a forma dos pontos, né? Então, ó. Agora, adicionando aqui o comando alfa, né? Para melhorar a transparência dos pontos. Ou para estética da forma. Então, vamos adicionar isso aqui, né? Vamos primeiro com o left. Left. Vamos ver o que ele entregou para a gente. Né? Mapeando. Dispo. W, Y. Agora com o comando alfa, né? O que você teve que falar? Pô, mas o que faz? É, aqui, mano. É, colocando, né? A gente está vendo aqui definindo cores manualmente no G1 Point. E aqui, ó. Color Blue. Né? Você vê que... Eu posso definir também manualmente, né? As minhas cores, tá? É, mas eu posso mudar também para Black aqui, ó. Aqui. Vê que ele coloca tudo preto, né? Ahn... Pink. Vamos ver. Então, tem diversas alternativas aí para você... De cores, né? Para você usar no seu... Esse aqui foi quase invisível, hein? Não é uma boa, não. Para você usar no seu G1, tá? Aqui a cor não transmite informação sobre uma variável, mas apenas altera a aparência do gráfico. Para definir uma estética manualmente, definir a estética pelo nome como argumento de uma solução, ou seja, ela vai para fora do AES, né? Você precisará escolher um nível que faça sentido para essa estética. O nome de uma cor, como a variável de caracter, o tamanho de um ponto, em MM, ou a forma de um ponto como um número, conforme mostrado na figura 3.1. Então, aqui, tem essas questões, né? E é isso, pessoal. Até aqui. Vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente continue falando e debatendo um pouco mais sobre isso. Até mais.